Não seja uma tia do zap parte 3. Não seja ingênuo, por favor, ao ponto de acreditar que decorando três ou quatro frases de efeito de grandes pensadores, você vai conseguir uma argumentação de qualidade para qualquer tema que você for escrever. Isso é amadorismo de último nível. E há muita gente se aproveitando aí da sua ignorância para te vender esse tipo de conteúdo. Não funciona. Seu texto não funciona. Isso não dá certo. Então, entenda os conceitos, explique-os dentro do seu texto e mostre que, de fato, eles têm a ver com a discussão que você está produzindo. Isso é construir a argumentação. Não três ou quatro frases de Gandhi, de Durkheim ou seja lá de quem for, totalmente fora de contexto para sustentar a realidade.